E essa é a vez da Avenida Pacaembu, Copel Colchões também com a promoção da etiqueta vermelha dando muitos descontos pra você, certo Roberto? Até 40% Olha, é muito desconto, esse sofacão aqui é importado, americano, modelo Paris, com colchão de molas, tamanho full, 5 parcelas de R$ 254,80, um preço de arrebentar Outro produto maravilhoso, essa poltrona reclinável, americana também, Laceboy, giratória, 5 parcelas de R$ 193,80 E aqui na Avenida Pacaembu tem cada produto que você não acredita, é ver pra crer Avenida Pacaembu 1173, de segunda a sexta das 8h30 às 20h, sábado e domingo das 8h30 às 18h A Pacaembu é a única que abre no domingo, telefone pra saber qual copel tá mais perto de mim? 0800 13 34 33 E aí, Paula, é com você